J. Milton Mix, São Valentim, Rio Grande do Sul, para o Brasil, não tem barriga. Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau, vai misturando uma tequila e limão goçado. J. Milton Mix, São Valentim, Rio Grande do Sul, para o Brasil, não tem barriga. J. Milton Mix, São Valentim, Rio Grande do Sul, para o Brasil, não tem barriga. J. Milton Mix, São Valentim, Rio Grande do Sul, para o Brasil, não tem barriga. Esse cara é fera Eita porra Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda por favor Me contem mais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma grana Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Sabe essa ponta, cheirando cerveja O sol no carro, só com moda ser caneta O sol rachando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina E o celular no micro-ondas Da cozinha do DJ, mais louco que o padre com o balão Reflexando até as modas futil Pra um remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai passar DJ Mil Domingos Um dos melhores DJs do Brasil Opa, cada um está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Flor, pra onde foi, você for? O seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor Que veio você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu Deus E me fez só pra te amar Eu sou seu coribir Te esperando lá de mim E flor pra te beijar Seu coração é regador de flor Te regando amor, você vai me amar Seu coração é regador de amor Te regando amor, você vai me amar DJ New Domingos, um dos melhores DJs do Brasil Todo dia em algum momento Se você já percebeu, o sentimento pode aparecer É o que o amor acontece Eu posso dizer que sinto sua falta E lembrar do seu beijo não me traça calma Que eu sinto com você E mesmo quando eu estou com meus amigos A sensação que eu tenho é que estou sozinho Não consigo entender É que a paixão aconteceu e tomou conta de mim Não ando mais no coração Eu não consigo dormir Eu não vou evitar Eu não vou desistir Agora eu já não aceito outra condição Se não for assumir de vez essa nossa paixão Não dá mais pra ficar Não dá mais pra ficar Vivendo a sol e do sol Eu já fiz uma promessa Deus vai te ajudar Eu já fiz uma promessa Deus vai te ajudar Eu só vou beber mas hoje na manhã DJ New Domingos Esse cara é fera Eita porra Eu só vou beber mas sou O tempo passa de frente Só que estou com você As horas giram de luz Não consigo entender E o que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo amor O tempo passa de frente Só que estou com você As horas giram de luz Não consigo entender E o que eu mais quero é viver a seu lado E o que eu mais quero é viver o mesmo E a minha é Eu só vou transformar E o que eu mais quero é viver a sua E a minha é Fshirt J A minha é Eu já acho que nãoくcommissives Responde minhas mensagens, diz que tá sozinha e tá morrendo de saudade Antes de ficar comigo, nunca me demorar Agora tô bombando e tô apegado Elas passam mal, notícia se espanhou Sou o Bombermé, estourado Lucas, o que agora é o delícia da mulherada Eu tô que nem o Bombermé, que nem o Bombermé Eu tô que nem o Bombermé, que nem o Bombermé Estourado Lucas, o que agora é o delícia da mulherada Mulherada, 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 mulherada Tente pra mim, é o que eu gosto Quando mais um cem minutos mais eu te adoro Menina indecente, difícil de ser carente E é desse jeito que eu te provoco Tente pra mim, é o que eu gosto Quando mais um cem minutos mais eu te adoro Menina indecente, difícil de ser carente E é desse jeito que eu te provoco Rádio Mildo Mix, São Valentim, Rio Grande do Sul Para o Brasil, não tem pra ninguém Rádio Mildo Mix, São Valentim, Rio Grande do Sul Rádio Mildo Mix, São Valentim, Rio Grande do Sul Tente pra mim, é o que eu gosto Quando mais um cem minutos mais eu te adoro Menina indecente, difícil de ser carente E é desse jeito que eu te provoco Tente pra mim, é o que eu gosto Quando mais um cem minutos mais eu te adoro Menina indecente, difícil de ser carente E é desse jeito que eu te provoco DJ Mildo Mix, um dos melhores DJs do Brasil Gúて para mim, é o que eu tenho que esperar a仕 Europa onde eu... E ficou assim! Frente para mim